Oi, queridos alunos, eu sou o Joselias. É um prazer estar novamente com vocês. Hoje vamos responder uma dúvida de probabilidade estatística. Veja o enunciado da seguinte questão. Suponha que cada uma das dez pessoas que estão em uma mesma sala usa chapéu. Em um mesmo instante, todas as pessoas jogam os respectivos chapéus para o alto. Os chapéus caem misturados e cada uma das pessoas seleciona um aleatoriamente. Podemos afirmar que o número esperado de pessoas que selecionam o próprio chapéu é letra A, zero, letra B, uma, letra C, duas, letra D, cinco e letra E, dez pessoas. Vamos à solução. Bem, retornando para a solução. Solução. Nós temos inicialmente dez pessoas. São dez pessoas. Dez pessoas. E você sabe que cada uma dessas dez pessoas usa um chapéu. Então, na realidade, nós temos aqui dez chapéus. Elas jogam esses chapéus para o alto. Eles caem misturados e cada uma das das pessoas seleciona aleatoriamente um deles. Eu quero saber o número esperado de pessoas que selecionam o próprio chapéu. Bem, é uma questão de variáveis aleatórias, probabilidades. Então, eu vou criar a seguinte variável aleatória. Ó, xi, xi vai ser a seguinte variável aleatória. É uma variável aleatória dicotômica que assume o valor 1 se essa iésima pessoa, se a iésima pessoa, quer dizer, a iésima pessoa, seleciona o próprio chapéu. E zero, zero, caso contrário. Então, xi vale 1 se a iésima pessoa, seleciona o próprio chapéu. E zero, caso contrário. Isso para esse i, variando de 1, 2, 3, até 10. Cada uma das dez pessoas está relacionada a essa variável aleatória. É evidente que você sabe que a probabilidade de xi ser igual a 1, quer dizer, a probabilidade da iésima pessoa selecionar o seu próprio chapéu é igual a 1 sobre 10, que nós temos 10 chapéus. E a probabilidade dessa iésima pessoa, desse xi, ser igual a zero, vai ser o complemento. Vai ser 9 sobre 10, que é 1 menos 1 décimo. Xi é uma variável aleatória dicotômica. Portanto, podemos concluir, pelo curso de probabilidade, que essa variável aleatória xi tem distribuição de Bernoulli. Xi é uma variável aleatória com distribuição de Bernoulli. Com parâmetro p, onde esse p é 1 sobre 10. É 1 sobre 10. Então, temos que esse valor 1 décimo é o p da Bernoulli. E você sabe que a esperança de xi, a esperança da Bernoulli, é o próprio p, que é a probabilidade de xi ser igual a 1. A esperança da Bernoulli é o próprio p. Logo, essa esperança de xi é igual a 1 sobre 10. Para o i, valendo de 1, 2, 3, para cada uma das 10 pessoas. Mas a pergunta é, o número esperado de pessoas que selecionam o próprio chapéu. Então, guarde esta informação que você tem aqui. Guarde esta informação. Então, isto nós vamos usar. Eu quero saber o número esperado de pessoas que selecionam o próprio chapéu. Então, prosseguindo. Eu vou criar uma nova variatória x. Uma variatória x. Onde x quer dizer, o total é o total. O total de pessoas que selecionam o próprio chapéu. x é o total de pessoas que selecionam o próprio chapéu. E a pergunta da questão é o valor esperado. É a esperança de x. Esta é a pergunta da questão. Aí, você sabe que o total de pessoas que selecionam o próprio chapéu. O x é igual a soma de x1 mais x2 mais x3 mais pontinho, 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 pontinho. E a esperança de x1 mais x2 mais x10. Logo, a esperança de x é igual à esperança dessa soma. E a esperança de x1 mais x2 mais x3 mais x3 mais pontinho, 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 mais a esperança de x10. logo a esperança de x será nós vimos que a esperança de xi é 1 sobre 10 então é 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 mais pontinho, pontinho, pontinho mais 1 sobre 10 que é igual a 10 vezes 1 sobre 10 você pode simplificar o 10 com 10 logo, a esperança de x é igual a, cortou o 10 com 10 é igual a 1 portanto, o número esperado de pessoas que selecionam o próprio chapéu é igual a 1 este é o valor esperado da questão 1, a alternativa correta encontramos na alternativa com a letra B de bola o número esperado de pessoas que vai selecionar o próprio chapéu é igual a 1 letra B de bola uma questão que envolve variáveis aleatórias variável aleatória de Bernoulli e a esperança, o valor esperado esse assunto está no curso de probabilidade estatística às vezes você também dá no curso de astro-assimilógico bem, espero que vocês tenham acompanhado se você tiver alguma dúvida procure nossos cursos de estatística aqui no site do professor Joselias boa sorte, felicidades e até a próxima dúvida obrigado a todos e até lá obrigado a todos e até lá Obrigado.